Bom, vamos aprofundar agora um pouquinho essa discussão a respeito da democracia e da ditadura, trazendo um novo elemento para a nossa reflexão, que é justamente essa questão da relação entre a classe operária e a participação política. O que eu posso dizer é que a gente vai conversar agora um pouquinho a respeito dos regimes políticos, das formas de governo, dos ideais que a gente vai chamar, ainda no mundo de hoje, de ideais da esquerda. E, principalmente, como que essa esquerda enxerga a questão da democracia. A primeira coisa importante é a gente entender que existem duas grandes formas de democracia. Por enquanto, a gente já falou de uma delas, que é a democracia representativa. Mas existe uma outra forma de democracia, que é a democracia participativa. Bom, simplificando, eu acho que eu poderia dizer que a democracia participativa, ela é uma espécie de radicalização da democracia representativa. Na democracia representativa, o povo escolhe os seus comandantes, os seus representantes, e eles vão, no poder legislativo e no poder executivo, exercer propriamente o governo. Na democracia participativa, pode continuar existindo esse tipo de representante, mas haverá uma participação mais efetiva do povo nessas decisões. E são esses os ideais de democracia que são vinculados a esses ideais popularmente chamados de ideais de esquerda. E não se trata apenas de um referendo, de um plebiscito feito sistematicamente. Mas não, a democracia participativa, ela pressupõe realmente a construção de uma organização social que permita ao povo fazer a gestão da sociedade junto, justamente, dos seus representantes. Bom, esse ideal da democracia participativa, ele não é muito simples de ser concretizado. E é por isso que a gente diz que existem várias tendências que, de alguma forma, vão dialogar com essas duas formas de democracia. Tendências que, eu repito, a gente coloca ainda dentro desse grupo aqui da esquerda. Bom, a primeira dessas tendências é o que a gente chama de social-democracia. A social-democracia seria, digamos, a esquerda menos radical. Existe manutenção da propriedade privada. A democracia continua sendo representativa com alguns eventuais elementos de democracia participativa. Mas a social-democracia pressupõe isso que a gente chama de estado do bem-estar social. É o modelo que se impôs, principalmente, nos últimos 50, 60 anos, em grande parte da Europa. Bom, a gente pode ter ainda o trabalhismo. O trabalhismo, ele vai um pouco além da social-democracia. Ele já adota uma postura, que é uma postura mais assistencialista. E, normalmente, ele se reveste de um caráter nacionalista. Muito importante que você lembre que o trabalhismo não é necessariamente uma democracia. Ele pode se manifestar também em regimes autoritários. O exemplo que a gente sempre gosta de retomar é o Estado Novo do Vargas, aqui no Brasil. Bom, a gente teria ainda o socialismo utópico. O socialismo utópico ainda prevê o funcionamento normal de um parlamento legalista. Mas ele já propõe uma transformação social mais ampla, com uma distribuição de rendas mais radical. E a busca, justamente, dessa justiça social. Bom, eu teria ainda o socialismo científico. E aí, o socialismo científico, ao contrário da social-democracia, não prevê mais o pluripartidarismo. A gente tem um partido revolucionário e uma estatização dos meios de produção. É aqui que se encontram os principais pensadores socialistas. É o caso, por exemplo, do Karl Marx. E, ainda mais radical do que isso, é o anarquismo, que propõe, na verdade, o fim do Estado e a autogestão. Bom, o que é importante de entender é que cada um desses caminhos políticos tenta, justamente, atender às demandas da sociedade. Nem todos eles se manifestaram ainda concretamente na sociedade. E, especificamente, no caso do socialismo científico, vale a pena a gente sempre fazer aquela ressalva de que o Marx dizia que esse socialismo podia ser o caminho para uma sociedade comunista. E o comunismo, nessa acepção marxista, seria uma espécie de evolução natural do socialismo. A verdade é que o Marx escreveu muito pouco sobre isso. E, quando a palavra comunismo é usada atualmente, até mesmo por causa do manifesto do Partido Comunista publicado pelo Marx e pelo Engels em 1848, ela, muitas vezes, designa mais o socialismo científico do que esse estágio futuro do socialismo. Até porque, eu repito, o Marx escreveu pouco sobre isso. Por isso, quando aparecer a palavra comunismo, você tem que ter um pouquinho de cuidado para ver se nós estamos falando desse estágio de evolução do socialismo ou, na verdade, se a gente está falando de um termo que é quase sinônimo do socialismo científico. Em geral, a gente vai encontrar mais essa segunda acepção. Perfeito? Bom, a próxima questão vai envolver exatamente essa discussão. Vamos lá?